Paulinho ou Gogó está de volta! Oh, não sou mendigo não! E volta melhor do que nunca! Oh, sorte! É muita sorte! Quer dizer... Não precisava de tanta sorte, né? Eu tô no melhor momento da minha vida! O Paulinho Dodói arrumou um emprego pra mim e um bico pra ganhar muito bem! Pega esse bico, vovó! Tu é Dodói mesmo! Eu tinha nega Juju nos meus braços! Quando tu começar a ler esse bilhete, vou tá bem longe! E o Paulinho Tumtum, meu filho, é a minha cara! Paulinho Tumtum não é seu filho! Meu mundo caiu! Eu tinha que reagir! Você tem que mudar o seu mindset! Gogó, é vida que segue, pô! Olha pra você, você! 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 Eu acho que você tem que ir pra guerra, entendeu? Soldado pronto pra luta! Bora começar a treinar logo, vai! Vai! Cercados sempre de amigos! Sai flexão de pescoço! Aí! Me deu match! Ah, Paulinho! Paulinho? Denise, limpa a telha? É, Paulinho, bem-vindo ao Dogão do Ferrugem! Gente, eu vou te apresentar uma garota, uma amiga minha, gente fina! Qual seu pseudônimo? Olívia! Um pouco azarado no amor! Aceitei! Azar no amor, sorte no jogo! Você pode acertar a conta com a gente, por favor? Eu tenho cara de palhaço! Tu é o rei do camarote! A vida do Dogão estava parecendo perfeita! Agora, eu vou falar uma coisa, hein? Eu, sem meu verdadeiro amor, eu não sou ninguém! Meu fechamento vai resolver essa situação pra nós! Pois não, posso ajudá-lo? Estão soltando história E não dou ponto sem nó Sai da frente que eu vou chegar rasgando! Paulinho Godó em Top Love O que a gente tá correndo a peito de com a boleta? Você é o protagonista! Só e bem acompanhado!